Bom dia gente, hoje é terça-feira, são exatamente seis e meia, tá eu aqui, a Kelly, minha amiga, né? Bom dia, Kelly. Bom dia. Hoje nós estamos indo já treinar já, hoje eu quis começar aqui esse vídeo diferente, indo caminhando. Minha mãe tá logo lá atrás, né? Vamos esperar, minha mãe quer. Então, a gente hoje vai fazer treinos diferentes, bastante legal, bastante elaborado, que dá pra todo mundo fazer. Num parquinho, até numa pracinha, né? E vocês vão gostar, queima bastante. Eu tô com uns exercícios, quatro tipos de exercícios pra fazer na corda também, muito legal, que vai ajudar a queimar bastante caloria. Confesso pra vocês que tá muito frio hoje, tá frio demais. Eu acho que tá mais ou menos uns 10 graus, 14 graus, né? 14 graus, gente. Ainda pra vocês verem, ó, tá escuro, parece noite, lá vem minha mãe cantando, gente. Ela é assim, louvando a Deus. Glória a Deus por isso. Então, vocês ficam aí, vocês curtem aí o vídeo, as dicas. Lembrando que amanhã eu não vou tá passando um vídeo de treino e vou tá passando uma dica de dieta, tá, gente? E lembrando que eu vou também passar, que eu não esqueci, a nossa receita da nossa torta salgada. Beijo, fica com Deus e curte aí. Olá, pessoal, tudo bem? Como eu tinha falado que hoje nós vamos tá passando um exercício diferente. Nós tinha ido pra quadra lá pro parquinho, começou a chover. Aí nós voltamos, aí parou, aí nós veio pra essa outra quadra maravilhosa, né? Que dá pra... tem bastante espaço. Hoje a gente vai tá fazendo um exercício novo de corda e vai tá fazendo um exercício novo... Ó, Kelly, um exercício novo que é assim, vai ser colometrado. Em 30 segundos você vai fazer 4 séries de exercício em 5 minutos. Queima bastante caloria. E a gente vai tá passando agora um alongamento antes de todo o treino, né? A gente tem que tá se alongando. Então, a gente vai tá alongando pra vocês e vocês curtem aí o vídeo e fica com a gente. Vamos lá? Bom, galera, então a gente vai começar com o alongamento. Bom, o exercício a gente tem que alongar. Primeiramente... Se inscreva. 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 Chuvoso, frio E nós vamos embora Beijo, fique com Deus, tchau